Olá, mas é uma coisa que me influencia bastante. Falarem de sobremesas saudáveis não é um contrassenso, sem aditivos ou produtos refinados, este bolo de banana é o protagonista, mas na montra há ainda bolas energéticas, brownies e bolo de cenoura. Olá! Também na baixa, o segundo bolso deste casal russo, é dedicado ao pequeno almoço e ao branco. Nós temos um almoço, um salado, um salão, um salão, um salão, um almoço, um almoço e um almoço muito popular. Nós temos um almoço aqui, serve code para um red. Para fiorizar uma supermisa russa, à base de ribeijão, umas passas e fruta fresca. O Norte Café tem um jardim para os dias mais quentos e uma lareira para quando o filho dá. E mais espaço e um lanche para descansar, para... Olá! 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 E mais com a crusqueira de novo. A CIDADE NO BRASIL No Passeio Alegre, longe do Movimento da Lacha, abriu na primavera o Camélia pronto-chegado. Não há margem para dúvidas, a flor é a tema central, mesmo que o café é indicado a nossa refeição. Temos um colapeno, clássico, são pintados de portuguelo, espinafes salteados, os ovos calfados 6 minutos. Temos também um bacanol-camelo, um bacanol com negócio de abacate, malagueta, tomate, azeite, mais alguns quilos. Portanto, está aqui vaciado, só, simples, cortado finamente, uma salada de espinafes, quinoa, céssimo e o preparado leva soja e vinho e azeite. O Camélia quer também fazer com o café a experiência. O espaço tem uma mistura de grão exclusiva e uma máquina que capta as atenções. Foi a primeira máquina da Comissão da América a vir para cá. Portanto, uma máquina que foi muito importante. Olá! Olá! Também decidimos porque... Olá! Olá! Uma relevância diferente ao café e ao todo o seu café. Agora também, como as café reis estão um bocadinho na moda, decidimos para uma máquina que tenha uma extração de café fantástica. As bebidas de altura têm também um lugar na carta com um preço especial por votar. Olá! 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 Não! Não! A Marimar vai voltar Já voltamos daqui e agora há terra à vista Lembrem-me que terra é a horta que eu tenho ali e que os pais podem mostrar para as crianças, aos filhos onde é que nasce o tomate, onde é que nasce o pimento e que não nasce numa embalagem Terra também é um conceito de algumas pessoas que querem estar mais ligadas à terra então terra também tem um significado espiritual e terra também não deixa de ser onde começa o mar então eu achei que de repente essas terras todas era talvez a melhor palavra que eu podia escolher que eu poderia dar que é dar terra à natureza que é dar terra à mar que é dar moqueda espiritual e que é dar moqueda mais cruel que é a horta onde se vai plantar as coisas a 5 km da Ebiceira primeira reserva mundial de surf na Europa e a segunda no mundo esta quinta dinícola centenária estava perdida na típica aldeia rural portuguesa Santos e Dó Amadeu Santos ex-advogado e surfista ergueu a quinta em ruínas recusou a utilização de plástico e deu-lhe uma nova vida sem desvirtuar a essência do espaço Quase todas as funções da quinta estão cá desde uma taberna desde o lagar à adega ao armazém então quase todas as casinhas que eu construíram a parte que eu mais gosto é que esta cozinha era uma possível de pó 3 das 6 casas estão ligadas à cozinha coletiva onde se partiram experiências e cegoavam memórias através dos workshops de colinhar nós temos belíssimos taços aqui um dia um inglês um holandês quando chegar à Holanda a falar com um amigo e disse que ele esteve na universidade de Portugal mas vai fazer uma feijoada isso com certeza é uma viagem diferente que ele vai poder contar Talvez o momento que eu mais gosto é quando a noite acaba na fogueira com as pessoas estou com algumas com duas ou três pessoas a tocar na guitarra e acho que é um bom momento para nós achamos que as férias foram uma das melhores férias da nossa vida Olá Olá nós temos uma escola com quem trabalhamos que os vai buscar todos os dias de manhã vamos lá vamos lá